Quatro pessoas, entre elas uma mulher e um menor de idade, foram detidos em uma ocorrência de tráfico de drogas em São João Batista. Eles estavam em um carro Ford Fiesta quando foram abordados na rua Benjamim Duarte, no centro da cidade. Dez comprimidos de êxtase foram encontrados na bolsa da mulher ao ser questionada se havia mais drogas, tirou do sutiã aproximadamente 50 gramas de cocaína. A mulher, assim como os homens e o adolescente, foram encaminhados à delegacia de polícia civil. O veículo em que estavam foi apreendido por infração penal.